Bem pessoal, vamos de BTC na manhã dessa terça-feira, 30 de agosto, agora na Espanha, 10 horas e 58 minutos no Brasil, 5 e 58 da manhã. Gente, a BTC está desenhando mesmo um fundo nesse patamar aqui, chegamos a fazer 19.520 na agulhada de 28 de agosto, 8 de ontem. E basicamente visitamos esse patamar aqui, onde os corpos reais foram respeitados na agulhada de 18 de agosto, na agulhada de 1, 2, 3 de julho, naquela agulhada de 12, 13 de julho e agora na agulhada de 28 de agosto. Basicamente a gente nem atravessou 19 mil, ficou em 19.520. Um fundo quádruplo é um padrão para o mundo cripto, fazer um duplo W. O mundo cripto protagoniza fundos quádruplos, aqui em maio de 2021 a gente fez um fundo quádruplo. Fundos duplos também são normais no mundo cripto, aqui em janeiro de 2022 a gente fez um fundo duplo. Um fundo triplo foi desenhado aqui em janeiro de 2021. Então basicamente a gente desenhou um fundo quádruplo. Na nossa banda de VWAP mensal, eu estava analisando aqui, a gente está migrando rápido agora em direção a VWAP mensal, que está ali em 22,600. A primeira tentativa não foi, a segunda parece que está indo. Pode ser que a gente forme uma sub-onda aqui nessa migração para aí depois buscar 22,500, 22,600, que é onde está a VWAP mensal. No gráfico das VWAPs a gente também parece que está desenhando um fundo quádruplo com essas três primeiras agulhadas e agora mais essa, para aí sim buscar a VWAP anual, que segue ali num patamar próximo de 30 mil dólares, agora em 29 mil e pouco, que coincide com essa camada congestional aqui. Então é bem provável que aqui a gente encontre um ponto de inflexão, desenhe uma onda 2, para aí sim numa onda 3 buscar essa camada congestional aqui em 40 mil, que coincide com o centro gravitacional da nuvem de Shimoku no semanal. E toda essa movimentação da BTC coincide com o arrefecimento do DXY, que mede a força do dólar contra uma cesta de divisas das mais poderosas do planeta. Então é o dólar medido contra o euro, o dólar australiano, o iene, enfim. E agora é bem provável que o DXY reencontre a nuvem e nesse dump do DXY, o pump da BTC em direção a VWAP anual, no mínimo, em 22,600, deve rolar. Existe uma relação de inversão entre o movimento da BTC e o do DXY. Quando o dólar ganha força, a BTC corrige. Quando o dólar perde força, a BTC protagoniza uma pernada impulsiva. No intraday, a BTC está didática, basicamente a gente está lambendo a lower, voltando para a VWAP, lambendo a upper e ameaçando aqui. Ainda não encostou na VWAP, mas lambemos de novo a upper e estamos quase encostando na VWAP. Ela está didática, daqui a pouco eu vou ofertar os sinais e provavelmente vão fechar rapidamente. Os quatro de ontem fecharam rapidamente. E na Seara Fática, o dólar Tether, o SDT, a maior stablecoin do planeta, com uma capitalização acima de 60 bilhões de dólares, adiou mais uma vez a sua auditoria. Segundo a Tether Holding Limited, ela continua movendo as balizas em torno de uma ampla auditoria. O diretor de tecnologia, Paolo Ardoino, afirma que a auditoria ampla do dólar Tether provavelmente demorará meses, segundo um relatório divulgado por eles. A comunidade cripto aguarda essa ampla auditoria no dólar Tether, já que é a stablecoin que empresta a maior parte de liquidez nos pares do mercado esporte. Então é bem importante que essa auditoria seja tornada pública o quanto antes. E a Praia Bitcoin ou Bitcoin Bit ganhará investimento em infraestrutura, anuncia o presidente de El Salvador, o Naíbe Bukele. Ele tem buscado cumprir uma agenda de inovação no mundo cripto e ele quer transformar a Bitcoin Bitcoin Bit ou Praia Bitcoin num polo turístico e com infraestrutura para pagamentos em criptoativos. Vamos ver como essa Bitcoin Bit vai receber os turistas. E a XP está animada com o mundo cripto. Eles dizem que isso é apenas o começo, o lançamento da E-Change e agora eles querem expandir para o mercado, não só para negociação de criptoativos, mas também para tokenização. É apenas o começo de um projeto cripto importante que tem como missão democratizar o acesso a ativos digitais. Parece que a XP está empolgada com o mundo cripto e uma província argentina, Mendoza, vai aceitar criptomoedas como pagamento de impostos. É um novo normal chegando também na arrecadação tributária na América Latina. O Rio de Janeiro também está se movimentando nesse sentido. E a NASA anuncia o adiamento da sua missão não tripulada em direção à Lua. Depois de décadas longe do solo lunar, agora a NASA volta com esse propósito de exploração lunar. E depois dessa missão não tripulada, eles vão promover uma missão tripulada de volta para a Lua. E o plano de empréstimo estudantil de Joe Biden desencadeia um debate acirrado entre economistas. Liberais e democratas mais moderados estão discutindo os impactos sobre a inflação. Segundo esses economistas, é ridículo o Banco Central norte-americano aumentar o custo do dinheiro, aumentar as taxas de juros e o Joe Biden simplesmente perdoar quase meio trilhão em dívidas estudantis. Numa movimentação bizarra, ainda mais considerado o público que foi diretamente afetado pelo perdão. E provavelmente esse dinheiro do empréstimo estudantil perdoado, que iria reforçar o caixa do tesouro norte-americano, vai pressionar a inflação. Já que o público diretamente atingido é um público que costuma gastar. Então se o sujeito ia pagar 20 ou 30 mil dólares de empréstimo estudantil, ele vai atorrar essa grana e pressionar ainda mais a inflação. Segundo esses economistas, enquanto não houver um compasso entre a atuação do Fed e a expansão monetária ad infinitum do governo norte-americano, nenhuma postura Hawking do Fed vai conseguir arrefecer a pressão inflacionária. Na verdade, os Estados Unidos estão distribuindo dinheiro pela janela desde 2008. Começou com a crise do subprime, salvando uma série de bancos quebrados, imprimindo trilhões e trilhões de dólares e agora segue jogando dinheiro pela janela. É a festa dos bilhões e dos trilhões norte-americanos que parecem que não tem fim. Mas eu ouso afirmar que um ponto de inflexão muito interessante para a expansão infinita do dólar é a BTC e é essa gastança norte-americana que vai levar a BTC em direção a 1 milhão de dólares. E gente, a gigante operadora de termoelétrica francesa, a Andy, diz que a Gazprom vai reduzir ainda mais. A Gazprom é a estatal de gás natural russa, ainda mais as entregas de gás a partir de terça-feira. Ou seja, a Europa está entrando num cenário absolutamente bizarro em termos de pressão inflacionária sobre commodities energéticas e energia elétrica. Eu nunca pensei em pagar mais de 150 euros de energia elétrica. A minha última conta deu 387 euros de energia elétrica. É bizarro o que está acontecendo na Europa. E a China prendeu centenas de bancários envolvidos num escândalo bancário rural. Segundo a agência estatal de notícias, 4 bancos rurais filiados, que são filiais do Banco Central Chinês, o Banco Popular da China, se envolveram num esquema de desvio de recursos e que deixou milhares de clientes sem nenhum tostão e acabou promovendo essa mega operação policial financeira que prendeu centenas de bancários no maior escândalo bancário rural da história da China. Enfim, gente, o mundo está maluco. O governo norte-americano continua, pelo visto, jogando dinheiro pela janela, distribuindo bilhões e bilhões por aí, pressionando ainda mais a inflação. E com isso, a BTC segue resiliente em direção ao nosso objetivo mais imediato, é esse patamar aqui, congestional, de 30 mil dólares. Mas, com certeza, toda essa política de expansão fiscal ad infinitum dos Estados Unidos vai levar, sim, a BTC a 1 milhão de dólares, o que deve acontecer entre 2026 e 2027. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu. Vou fazer a Vax, que suscitou uma série de preocupações ontem com o CEO envolvido numa suposta orquestração de denúncia contra outros projetos cripto. Já vou falar sobre isso num vídeo específico da Vax. Mas tudo foi resolvido, tudo foi desmentido. E daqui a pouco eu volto. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.